Bom, enquanto isso, a gente agora vai ver uma reportagem que a Grace, se a Zemel, preparou pra gente falando sobre os ambulantes. Porque sabe, Maricotinha, que os irmãos argentinos não estão vindo pra cá. Não estão vindo pra cá. E aí o pessoal que vende as coisas na praia aqui, tá tendo prejuízo. Repara na reportagem. Sabe aquele sonho de vender a arte na praia? Pois é, pra muita gente é realidade. Ou melhor, ganha pão. Dona Maria Eva é prova disso. É ela quem faz todas essas pulseirinhas aí pra vender na orla da Praia Central, em Balneário Camboriú, há 11 anos. Mas esse ano, as vendas ainda não decolaram. Só que agora já começa a fraquejar, porque acho que depois de janeiro, ali perto de a 10, né, cai um pouco. Daí agora vamos esperar o carnaval. É que tem muito turista dando aquela economizada. A gente tá dando uma seguradinha aqui, porque realmente tá muito lindo, a gente quer levar tudo. Mas tem que segurar, né? Os vendedores ambulantes vieram preparados pra essa temporada. A gente vê que opções não faltam. De um lado, os chapéus, as bolsas. Do outro, as cangas, as saídas de praia. O que tá faltando mesmo é um ingrediente que sempre foi principal nos outros anos. Os hermanos argentinos. Como o argentino não tá vindo, a praia tá ficando vazia. Nós estamos sentindo o ambulante, o restaurante, o hotel. Seu Walter já trabalha há 30 anos como ambulante e também culpa a baixa movimentação, a falta dos argentinos. Esse ano deu muito turista, não. É que faz falta do estrangeiro. O argentino, que o dinheiro deles tá muito baixo, né? Ele não tem como gastar. Os coitados querem gastar. É os mais comprador. É os que mais compram artesanato é os argentinos. Só que o dinheiro deles tá muito baixo.